Opa! Hoje o rio amanheceu de forma diferente, com muita água. Aqui é o nosso rio Acaraú, aqui na cidade de Sobral, no estado do Ceará. Olha aí, até essas escumas também, ó. Isso é prova da cheia, né? Muita água. Muita água, né? Muita chuva nas cabeceiras. É muito bom a gente vislumbrar este rio com muita água, não é? Muita chuva nas cabeceiras. Aí, o depoimento do meu amigo Mário. Olha aqui, rapaz. Aqui nós estamos na margem esquerda, a continuação da margem esquerda, aqui no bairro das Pedrinhas, mostrando aqui, olha aí. Primeira cheia de 2022. A água está barrenta, ali descendo, olha aí. A gente vislumbra, a gente visualiza a ponte Otton de Alencar, mostrando para os senhores o rio Acaraú e na cidade de Sobral. Manhã esplendorosa, ensolarada. É, coisa bonita, não é? Olha aí. Também, só nos aproximar aqui mais da ponte Otton de Alencar. Essa ponte é muito antiga, viu? Depois ela foi duplicada. Mas desse lado de cá que nós estamos mostrando é exatamente a ponte Otton de Alencar. A outra também é, mas foi emendada com essa ponte Otton de Alencar, que foi construída há anos. Eita, rapaz, já cedo. Hoje, 17 de janeiro, o rio já com água. Olha ali, água barrenta. E é bom a gente vislumbrar tudo isso. Abraço a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos.